Ela é mó gata, ligo pra nada Quando tô com ela esse tempo não passa Ela me amassa, ela me abraça Toda essa vida antes tava sem graça Então liga pra mim Diz que vai ficar comigo até o final do fim Dessa noite Então fala pra mim Me conta esses teus desejos que eu nunca vivi Eu tô contigo, bebê, contigo, bebê Tô tranquilão com você Parou o meu trem e voltou pra foder Eu tô contigo, bebê, contigo, bebê Tô tranquilão com você Parou o meu trem e voltou pra foder Ela é mó gata, ligo pra nada Quando tô com ela esse tempo não passa Ela me amassa, ela me abraça Toda essa vida antes tava Então liga pra mim Diz que vai ficar comigo até o final do fim Dessa noite Então fala pra mim Me conta esses teus segredos que eu nunca vivi Tô contigo, bebê, contigo, bebê, contigo, bebê Tô tranquilão com você Parou o meu trem e voltou pra mim Parou o meu trem e voltou pra foder Eu tô contigo, bebê, contigo, bebê Tô tranquilão com você Parou o meu trem e voltou pra foder Então deixa pra lá Hoje é só eu e você Quero te ouvir, ficar, te ter, sem pertencer Então deixa rolar Hoje é só eu e você Quero te ouvir, ficar, te ter, sem pertencer Uh, 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 uh A CIDADE NO BRASIL